O São Paulo começa com boa oportunidade, Evandro é lançado na grande área, bate fraquinho e Renan Rocha salva o Botafogo. Boa defesa do goleiro botafoguense, o passo feito pelo lateral Reinaldo e o Evandro tenta de pé na esquerda, dá um biquinho. Renan Rocha salva o Pantera, de novo ele, Evandro, tem outra chance e bate na rede pelo lado de fora. O atacante Evandro aparecendo bem pelo São Paulo, no jogo no estádio Santa Cruz. Tentou o passe para o Pato, ele mesmo pega a bola, na chuta torto, para fora, sem direção. Rodrigo Andrade tem a bola dominada e vai fazer grande jogada. Toque de calcanhar para Bruno Costa, que faz o cruzamento e Diogo Campos não consegue chegar na bola. O Botafogo reclama de pênalti no atacante botafoguense. Reinaldo chegou na dividida e empurrou o camisa 9 do Pantera, mas o juizão não marcou nada. De novo no detalhe. Rodrigo Andrade vai para a jogada individual e dá um belo toque de calcanhar para o Bruno Costa. O cruzamento é feito e Reinaldo empurra Diogo Campos, que não consegue chegar na bola. Mais São Paulo com Evandro, que rola para Paulo Henrique Ganso. O toque é feito para Pato, Liel faz o corte. Depois, Evandro de bicicleta e Liel afasta definitivamente da área botafoguense. Mais uma vez a tentativa do São Paulo com Evandro de bicicleta e o volante do Pantera mandando o perigo para longe. Centurion fica cara a cara com o Renan Rocha, que cresce e faz a defesa milagrosa para o Pantera. Mais uma vez a grande defesa do camisa 1 do Botafogo. Agora o lançamento é feito por Bruno Costa para Diogo Campos dentro da área. Ele toca para trás, Denis faz o corta-luz e Vitor estufa a rede do São Paulo. Emoção para o meio campista botafoguense. Pela primeira vez como titular do Pantera no Paulistão, ele marca o seu primeiro gol no campeonato. Chora e se emociona demais, Vitor, autor do gol do Pantera, abrindo o placar no maior do interior, o estádio Santa Cruz. No detalhe mais uma vez, Diogo Campos faz boa jogada, Denis deixa a bola passar e Vitor pega de primeira. Não dando chances para Rogério Senne. Pantera na frente, 1 a 0 em cima do São Paulo. Emocionado, Vitor comemora bastante o seu gol no estádio Santa Cruz e dedica o gol para a namorada. É mais uma chance do fogão, Wesley foge em velocidade, fica na dúvida, chuta ou cruza? Ele tenta o passe e Denilson afasta para escanteio. O contra-ataque mortal do Botafogo, Wesley, na base da velocidade, tinha as duas opções, tentou fazer o passe, mas deu tempo da recuperação do volante do São Paulo. São Paulo tentando agora com o Paulo Henrique Ganso, o chute é forte, Renan Rocha espalma e a bola ainda bate na trave do Tricolor. O apagado Ganso tenta com o chute de fora da área, mas não passa pelo paredão Renan Rocha. Mais uma chance agora do São Paulo com Bosquilha, de longe, mais uma vez ele, Renan Rocha, espalma para escanteio. E agora o lance que matou o jogo, Gimenez, baila para cima do Bosquilha e chuta no cantinho. De novo não deu para o mito, é gol do Botafogo, Gimenez, muita comemoração do lateral botafoguense, pegando a sobra da zaga do São Paulo. Ele driblou o Bosquilha e bateu forte no cantinho, o Rogério pulou, mas não pegou a bola. O Pantera fica bonito no placar, 2x0 no estádio Santa Cruz, já garantido uma boa vantagem na partida. No detalhe, no replay, o belo drible de corpo do Gimenez e o chute cruzado indefensável para o goleiro Rogério Senni. No finalzinho do jogo, quase que o Pantera amplia o marcador. Carlão faz boa jogada e de bico, manda a bola na trave, quase, quase, o terceiro gol do Pantera. Do atacante Carlão que entrou na segunda etapa. No detalhe, mais uma vez, o chute forte de bico e beija a trave do São Paulo. Final de jogo no estádio Santa Cruz. Botafogo classificado às quartas de final, 2x0. São Paulo, 0x0.